Mulheres apaixonadas. Santana tem crise, bebe no banheiro da escola e é expulsa. Santana extrapolará a boa vontade de Helena durante uma crise de abstinência em mulheres apaixonadas. Ela se trancará no banheiro da escola para poder bebericar vodka, mas será pega no flagra por Margarete. A mãe de Clara reclamará com a diretora, que será obrigada a afastar a funcionária por algumas semanas na novela reapresentada pelo Vale a Pena Ver de Novo. A coordenadora sequer poderá argumentar, pois a relação delas já não é muito boa. Margarete nunca perdoou o fato de Helena não colocar Clara e Rafaela em turmas diferentes. A mãe não aceita a possibilidade de a filha ter um relacionamento homoafetivo, e pensa ser obrigação da escola contornar isso. Ela faz reclamações recorrentes, mas a ex-mulher de Theo sempre dá um jeito de driblá-las. Desta vez, contudo, a ricaça terá um argumento capaz de desestruturar Helena. Ela contará que viu, com os próprios olhos, Santana se entocando de bebida no banheiro. A bagunça, a perversão e o caos que se transformou essa escola. Diante disso, não me admira que a minha filha tenha ido para o mau caminho. Se até os professores alcoólatras vocês estão tolerando aqui. E não se faça de desentendida, Helena. Eu não estou criticando, eu estou em pânico. Já te pedi para mudar a Clara de turma para ela, se afastar dessa Rafaela, reclamará. A personagem de Cristiane Torloni, ficará tão abalada que até levantará de sua cadeira. E eu já falei, para você que essa não é minha função. Eu não sou policial, eu sou diretora de uma escola. E depois, eu não vejo nenhum problema da Clarinha, e da Rafaela estudarem na mesma turma, dirá. É claro que não, se até professora pode beber enquanto dá aula, imagina o que não acontece por aqui. Isso virou uma boate, uma escola permissiva, uma verdadeira bagunça. Interromperá a mãe, revoltada. A mulher cobrará a diretora por uma providência. Depois, mudará de ideia, afirmará ter certeza de que Helena não fará nada, e ameaçará falar com Lorena. Para evitar que a situação se alastre e acabe com a demissão de Santana, a mãe de Lucas, decidirá ter uma conversa séria e definitiva com a alcoólatra. A professora entrará na diretoria em silêncio, se acomodará numa cadeira, e esperará a colega falar. Helena, por sua vez, descreverá a conversa que teve com Margarete. É claro que eu disse que não, que ela estava enganada, mas ela disse que não, que viu mesmo. E agora vai falar com a Lorena. Me diz o que eu faço. O que eu faço? Eu pedi tantas vezes, eu implorei, eu avisei a você. Um dia alguém vai te pegar bebendo? Não deu outra, reclamará ela. Só que agora chegou um ponto que eu não tenho mais, como segurar. Eu sei que não adianta nada eu estar te falando isso. Por que você não dá a mínima para esse seu emprego? Porque se você, se importasse, claro, se você me ouvisse, se você tivesse ido se tratar, mas não, você continua bebendo dentro da escola. Pô, eu pedi tanto. Tanto. A personagem de Vera Outes ouvirá tudo cabisbaixa, mas levantará a cabeça quando Helena fizer uma pausa. Vai me mandar embora? Perguntará ela, que se surpreenderá com a resposta. Eu vou ter que te afastar por um tempo. As coisas não podem continuar desse jeito, especialmente diante da ameaça da Margarete de conversar com a Lorena. Será que você não percebe, que essa era a grande chance, que ela estava esperando para se vingar, porque eu não troquei a filha dela de turma? A veterana colocará a cabeça nas mãos e começará a chorar. Eu não posso perder esse emprego, Helena. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não posso perder esse emprego, sussurrará ela, entre as lagrimas. Você dá aula em mais duas escolas. Ué, vai se segurando por lá até a poeira baixar, até eu ver o que posso fazer, aconselhará a diretora. A professora então, admitirá que foi mandada embora das outras escolas. Helena abraçará, mas terá de se manter firme em sua decisão. Eu disse que ia morrer se tivesse que fazer isso. Lembra? Você pode ter certeza, que eu estou sofrendo tanto ou mais do que você, arrematará. Ela levará a amiga para casa, e tentará fazer o possível para readmiti-la mais tarde.